O presidente russo está em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, que acolhe atualmente a COP28, Conversações das Nações Unidas para o Clima. É a primeira deslocação à região desde o início da guerra na Ucrânia e no momento em que é alvo de um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional por causa da invasão deste país vizinho. Putin desloca-se depois à Arábia Saudita, onde se reunirá com o príncipe herdeiro Mohamed bin Salam. Nem a Arábia Saudita nem os Emirados Árabes Unidos assinaram o Tratado Constitutivo do TPI, o que significa que não têm qualquer obrigação de deter Vladimir Putin.